E fala galerinha, tranquilo Maurício, hoje com destaque a discos de novela, as capas que mais as atrizes brilharam em capa de novela. Então a gente vai começar agora por nada mais, nada menos do que quem, quem? Malumada, né? Que é linda, né? Brilhantando aqui, ó, a capa do disco aqui, ó, da série Andos Dourado, né? Como, é... Ah, rapaz, agora eu esqueci o nome dele. Tá, quem souber do nome aqui, já comenta aqui embaixo, tá? Esqueci o nome dele. É, tem ele aqui no CD, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, Felipe Camargo, perdão, Felipe Camargo, tá? Felipe Camargo nessa capa linda com Malumada, eles dois aqui, ó, nus, né? Na época não tinha problema. Então saiu aqui, Malumada, brilhantando essa capa lindíssima, tá? E então vem o outro, que é uma capa maravilhosa, olha só, jeans que não morre jamais, né? Essa capa linda demais, a bota azul combinando com toda a roupa, né? Jeans, esse pochete aqui de couro, né? Muito bacana, eu acho que ela tem raiva dessa capa, porque ela tava numa entrevista da Globo, no video show e botaram essa capa na mão dela e ela sempre colocava a capa, vocês procuram aí, e ela sempre não deixava aparecer a capa. Acho que ela tinha vergonha dessa capa e não sei porquê, porque essa capa é muito, muito linda, pessoal. Linda demais, tá? Novela, outra aqui, né? Internacional com Malumada. E aí, mais uma capa arrebentando nas capas, né? Malumada em top modo, olha só, essa capa aqui é muito linda, né? Toda vermelhona, bonita, né? Engraçado que foi bem tirado, que você consegue ver o espelhinho dela aqui do rosto dela, dela, né? Meio russinha, né? Uma morena, mas ela é meio russa, né? Olha aqui, a contracapa, né? Eu preferia que destacasse essa capa aqui toda grande, mas fizeram assim, tipo um ensalto fotográfico com fotos pequenas, muito linda essa capa, né? Então, vamos aqui. Também, Malumada saiu no Anos Rebelde, tá? Ali a gente falou do Anos Dourado, aqui é o Anos Rebelde, tá? Também tem vinil, que é disco, LP, tá? Fita cassete. Mas aí, já que eu tô mostrando o CD, não tem graça mostrar o disco, tá? É a mesma coisa, tá? Aqui atrás também, porque ele é mais moderno, então essa parte fica atrás com as letras da música, na capa do vinil. Mas é a mesma coisa, tá? Malumada é linda com essa roupa aqui, lindíssima. Depois ela sai em Força de um Desejo, né? Uma novela que eu nem assisti, comprei, porque eu acho Malumada é linda e essa capa também tá uma raça. Aqui já não tinha mais disco, tá? Não existia mais vinil. Já era CD mesmo. Aí você vê todo o capricho do vinil, né? Bonito demais essa capa. Esse vinil é lindo demais. Aí já tinha um capricho melhor, né? Nos CD's, perdão. Porque como aí o vinil já tinha saído de circulação, né? Volta vinil com força, tá? É muito linda essa capa, tá? E aí, a gente agora vai mostrar também os DVDs, tanto da série Anos Rebelde, quanto da série Anos Dourado, que foi do vinil aqui, tá? A mesma capa, esse é o... É a série, né? Malumada, completa, tá, pessoal? Completa, tá? Completa. E linda demais isso aqui, é maravilhoso. E Anos Rebelde, né? Também com o Tasso Gabos Mendes. São vários CDs aqui, tá? Foi uma minissérie com uma série até longa, né? Cláudio abriu e aqui, ó. Mas é isso aí. Bem, e se vocês lembram de outra capa que Malumada saiu e eu não mostrei aqui, já comenta aí embaixo. Ó, Malumada saiu na capa do disco tal, 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 tal. E se você também não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, comenta aqui embaixo, deixa o like para o canal a crescer. E Malumada, linda, sempre linda. E esses discos e CDs e DVDs também vai ser sorteado para os inscritos dos canais, tá bom? Bem, e se quiser ouvir esse disco, tem aí o meu toca disco tocando, tá? Para vocês aí, essa faixa dessas trilhas lindas de inovar. Valeu? Braço!